O governo do estado de São Paulo divulgou na quarta-feira que vai antecipar aí o calendário da vacinação contra a gripe e com isso a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Assis vai seguir o cronograma e realizar um drive-thru neste domingo, agora dia 27, na FICAR para os idosos aí acima dos 80 anos que tem direito agora a tomar essa vacina contra a gripe. Mas lembrando também que as pessoas que estão aí com alguma dose em atraso e querem se vacinar aí contra a Covid-19 também podem ir até o recinto da FICAR, quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Cristiane Silveira, Secretária Municipal de Saúde aqui de Assis. Cris, muito bom dia, como que vai funcionar esse drive-thru mais uma vez a Secretaria de Saúde se empenhando aí para alcançar as pessoas, né? Isso mesmo, bom dia Matheus, bom dia Jerônimo, bom dia a todos os ouvintes. No próximo domingo, como você disse, né, a Secretaria montou uma estratégia para rapidamente, uma estratégia da Secretaria de Estado, né, que é o dia D de vacinação e a gente então fez a estratégia do drive-thru, que é uma estratégia bacana para atingir muitas pessoas, então principalmente população de 80 anos e mais, a quarta dose da vacina contra a Covid e também agora a vacina contra a influenza. Vacina contra a influenza que este ano tem a combinação, além do H1N1, do H3N2, que foi o causador, né, desse surto que nós tivemos de gripe aí no final do ano. Então, bem importante que a gente, né, se antecipe, né, a gente está vendo agora a mudança climática, nós já estamos no outono, caminhando daqui a pouco para o inverno e as doenças respiratórias, principalmente na população mais vulnerável, que são os idosos que mais são acometidos por essa doença. Então, por isso, a necessidade das pessoas se imunizarem, os responsáveis, né, alguns idosos que estão incapacitados, de procurar também, além no domingo, né, depois procurar algum idoso acamado, a necessidade da gente fazer a vacina em casa também vai ser possível a partir da semana que vem, mas a gente pede que as pessoas que consigam ir lá no drive da FICAR, que vão e também, além disso, Matheus, a gente vai ter a vacinação para toda a população contra a Covid-19. Qualquer pessoa que tiver em atraso, em tempo oportuno, principalmente as crianças de 5 a 11 anos, que ainda é a faixa etária que a gente precisa avançar na vacina. A estratégia ali no local é a mesma, o pessoal entra pela Getúlio Vargas e aí vai ser direcionado pela equipe de saúde até o pavilhão ali da vacinação? Isso mesmo, a mesma estratégia, conhecida por todos, entra ali pela Getúlio Vargas, a gente tem uma equipe de apoio, né, fazendo a condução dos veículos, também quem morar ali nas proximidades e quiser ir a pé, a gente vai fazer a vacina, as crianças, a gente vai ter ali um esquema para se precisar não fazer no veículo, se tiver que fazer fora do veículo, a gente vai ter um biombo, tudo certinho, muito organizado, uma equipe que faz essa organização muito bem, uma equipe premiada, né, pelo prêmio Davi Capistrano, pela nossa vacinação, então a gente tem se empenhado bastante para fazer a vacina chegar no braço da população. Que legal, gostaria que você aproveitou agora, citou, né, fala um pouco para a gente como que é, né, esse orgulho de receber um prêmio como esse, porque a gente viu como que essas ações funcionaram bastante aqui em Assis, as ideias criativas aqui da Secretaria de Saúde para estar atraindo as pessoas até a vacinação, né? É, a gente ficou muito orgulhosa de receber esse prêmio, porque não é um prêmio em dinheiro, é um prêmio, o prêmio Davi Capistrano para as pessoas, os profissionais que são da área da saúde coletiva, é uma honraria. Então, a gente, de 725 trabalhos inscritos, 15 municípios foram, então, premiados. Então, a gente ganhou agora, né, no Congresso Estadual e a gente concorre no Congresso Nacional ao prêmio concorrido pelo Brasil inteiro. Então, a gente fica muito feliz e isso é um resultado, né, de um trabalho feito a muitas mãos pelas equipes de saúde que se empenham muito para fazer a vacina chegar no braço, pela equipe de gestão que pensa nas estratégias, com criatividade, a nossa própria vacinação de 23 horas que a gente fez para a população de 18 anos e mais foi um exemplo que muitos municípios copiaram, então a gente fica muito orgulhoso com isso. Que legal. O Cris, agora se alguém perdeu essa vacinação no domingo, como é que faz? Semana que vem vai poder ir no posto de saúde se vacinar? Sim, a partir da semana que vem, né, a partir de segunda-feira, as nossas unidades, as nossas salas de vacina estarão organizadas para também fazer a vacina para a população nessa faixa etária de 80 anos e mais e assim que a gente receber mais doses de vacina contra a influenza, a gente vai ampliando a faixa etária e o público a receber essa vacina. Das oito ao meio-dia, então? Isso, domingo, dia vinte e sete, das oito ao meio-dia, no recinto da FICAR.